Na entrada dos principais cemitérios da cidade, já é possível encontrar coroas, cruzes e flores à venda. Como já é tradição, nos dias que antecedem o dia de finados, vendedores anteciparem as vendas, devido muitas pessoas irem antes da data, por causa da superlotação nos cemitérios. Há 18 anos, Dona Wanda produz e comercializa 200 coroas, e em cada um deles traz uma novidade. Os preços variam de R$ 10 a R$ 70, já o Cruzeiro e a Estrela, de R$ 50 a R$ 70. Segundo ela, sempre alcança o lucro desejado. A gente começa a produzir no mês de julho, para que a gente possa oferecer um produto de qualidade, bem trabalhado, e que deixe o consumidor satisfeito. E a expectativa de vendas? Sempre boa, muito boa, graças a Deus. Antes a gente vinha dois, três dias, né? Isso aí varia muito, vai de acordo com a data de finados. Além destes produtos, os visitantes encontram velas e fósforos, e no dia dos finados, água e refrigerante, para amenizar o calor. Rodolfo aposta no segundo ano vendendo flores naturais, com preços acessíveis, que variam de R$ 10 a R$ 40, e afirma que poderá ter novidade. Nós estamos trazendo as flores frescas direto de Olambra, elas chegaram agora, flores com preços variados de R$ 10 a R$ 40, como a margarida e o crisântemo, flores para representar o amor que nós sentimos pelos nossos entes queridos que já se foram. Já este outro vendedor, que trabalha há mais de 40 anos no ramo, diz que a venda diminuiu bastante. Espero que daqui até os dias de finado é melhor, né? Mas, atualmente, sempre eu chego aqui antes dos dias de finado, e a venda sempre é mais melhor, né? Mas esse ano mesmo, ela não está a venda expectativa que eu estava vendo de outros anos atrás. Mas...